Aqui em Teresina, uma pessoa ficou ferida depois que o carro em que ela estava caiu numa cratera no bairro Monte Castelo, na zona sul da capital. Esse trecho da rua Juvencio Carvalho, no bairro Monte Castelo, zona sul de Teresina, segue interditado após um acidente registrado na noite desta terça-feira. Por volta das 10 horas, uma mulher que trafegava num veículo de passeio com o irmão não conseguiu visualizar as placas com indicações de obras e acabou caindo do local. As vítimas tiveram ferimentos leves. Há cerca de 15 dias, um reparo está em andamento no sistema da concessionária Águas de Teresina, que passa neste ponto. Mas, quem mora na região, relata que essa não foi a primeira ocorrência. Há 50 anos que eu moro aqui, 50 anos que a gente vive sofrendo, todo inverno é esse sofrimento. Mas, aí aconteceu isso aqui e infelizmente, até hoje a gente está esperando ser concluído esse trabalho aqui, né? Até porque já aconteceu o que aconteceu, poderia ter acontecido pior, né? Graças a Deus não aconteceu. Graças a Deus que a moça não chegou a falecer, né? Porque o irmão dela, eu acho que foi Deus que pôs a força no braço dele, que conseguiu puxar dentro do buraco. Porque se ela cai dentro do buraco, ela tinha que ir dentro da grota. Que loucura, né? Em nota, a empresa Águas de Teresina informou que a concessionária realizou uma manutenção de rede de água no Monte Castelo, nas proximidades ali de uma galeria pluvial, que não faz parte do escopo da empresa. Em função das chuvas da noite de ontem, toda a sinalização instalada no local foi arrastada, o que acabou ocasionando a entrada acidental do veículo na vala. A empresa disse que prestou devido apoio às duas pessoas que estavam no veículo. E o carro foi removido do local e levado para uma oficina mecânica, né? Que bom que ninguém ficou gravemente ferido. E o carro foi removido do local e levado para uma oficina mecânica, né?